Olá! Como é bom plantar, colher, ter flores, herpas e hortaliças em casa? E praticar a jardinagem desde a semeadura é um prazer, é uma terapia. E eu te convido a fazer isso comigo em processos super práticos, fazendo desde a sementeira, preparando o substrato, sabendo todas as informações que vem atrás das embalagens das sementes e de uma maneira muito fácil que você vai conseguir fazer aí na sua casa. E pra isso vamos utilizar as sementes da Top Seed Garden, que são sementes super selecionadas, tem duas linhas que são ótimas opções. Tanto a linha tradicional, pra quem tem pequeno espaço, quanto a Blue Line, que é uma solução muito legal pra quem tem mais espaço e quer aproveitar esse espaço e encher de plantas. Vou te mostrar os processos porque essas embalagens são muito interessantes, elas te dão todas as dicas que você precisa de ter pra ter sucesso com o plantio e a colheita, se for o caso de uma hortaliça ou de uma erva. E outra coisa muito interessante são as informações que elas têm aqui atrás. Pra começo de conversa, você deve escolher sementes que você gostaria de plantar, como também aquelas que se desenvolvem na sua região. E as embalagens vão te informar isso. E outro ponto muito interessante também é buscar que estação você vai semear. Algumas espécies vão precisar de serem semeadas em estações de clima mais ameno ou quando o local está mais fresco. Já vai ter plantas que vão precisar de um clima mais quente. E vai ter espécies como essas duas que eu selecionei, que podem ser semeadas o ano todo. Desde clima frio, clima quente, e em qualquer época você vai conseguir ter sucesso com essa semestre. Essa informação de época de plantio, nessa embalagem tradicional, por exemplo, fica no verso, nessa taja marrom que tem aqui. Já se você optou pela Blue Line, essa informação vai estar logo abaixo da foto da planta. Se você quer ter essas informações todas da planta que você está comprando, vai semear na sua mão, no seu telefone, digitalizada, você também tem a opção de olhar para o QR Code aqui com o seu celular, a câmera do seu celular, e você vai ter todas essas informações também direto do site da Top City Guard. Vamos agora fazer o passo a passo de como plantar. Vamos preparar o mesmo substrato, a mesma terra, tanto para o plantio de sementeira, algumas espécies vão precisar de passar por esse processo de sementeira, como aquelas que a gente pode plantar direto na jardineira ou também no planteiro. Vou plantar a minha nessa jardineira que vai ser o plantinho direto. Não vou precisar de fazer o transplante. E para isso, vem comigo para ver o tipo de terra que eu estou selecionando. O importante é você ter uma terra solta. Você mesmo pode preparar essa terra usando terra de jardim e acrescentando esterco, esterco de gado curtido, peneirado, como também o composto orgânico. Caso você opte ou prefira, você pode comprar o substrato de plantio. Estou colocando duas partes desse substrato e vou acrescentar o material para deixar ele mais poroso. Eu optei em vermiculita, que é um mineral super interessante, que vai ajudar nessa porosidade, como também vai manter levemente úmido. Caso você não queira colocar vermiculita, a outra opção é usar areia de construção lavada, grossa lavada. Ela vai ter esse processo de deixar a terra mais porosa, o que facilita o enraizamento. A vermiculita é mais legal porque ela vai manter também um pouquinho da umidade. O que a gente tem que fazer? Misturar bem esses dois elementos, tanto a terra estercada, quanto esse elemento que pode ser a vermiculita ou areia, para deixar bem uniforme a mistura. Vou usar esse recipiente próprio para a sementeira para fazer o plantio, a semeadura da zínia. Vamos colocar aqui em todos os recipientes um pouco dessa quantidade de substrato que eu preparei, quase até a borda. Uma observação muito importante é a altura que você vai colocar as sementes. Isso também é informado na embalagem. Se a gente reparar aqui, fala meio centímetro de terra, ela é afundada na terra. É o que eu vou fazer. Eu vou colocar as sementes e vou cobrir, conforme as instruções, mais meio centímetro de terra. Já estou começando a abrir a embalagem. Elas vêm super protegidas, por um lugarzinho certo. Lembrando que essa linha Blue Line é uma linha que tem maior quantidade de sementes. As sementes da zínia são assim. E como indicado na embalagem, a gente deve colocar três sementes, com mais ou menos uma distância entre elas também. Em geral, de três a cinco sementes são colocadas em cada recipiente, ou cada cova de sementes. Coloquei todas. E aí eu vou cobrir o que eu deixei mais ou menos aqui, que é um meio centímetro de terra. Se uma semente fica mais baixa que a outra, pode ocorrer de tempos de germinação ser diferentes. Pronto. A semeadura está feita. O que a gente deve fazer é borrifar a água, ou regar, em todos os recipientes, em todos os pontos de cova que a gente tem. Para isso, você pode usar um regador ou um borrifador. Eu, como as sementes estão muito próximas da superfície, gosto de usar um borrifador. E tem que ter paciência e borrifar bem. E uma informação importante, deixe a sua sementeira em um local arejado, com boa claridade e natural, de preferência uma meia sombra, podendo até receber um pouquinho de sol na manhã. Porém, mantenha sempre úmida. A umidade favorece o desenvolvimento das raízes e a germinação das sementes. Caso você more numa região muito fria, ou está numa região muito fria, mesmo fazendo a seleção das sementes da época certa, convém criar uma mini estufa. Isso você pode fazer com plástico, às vezes colocando uns palitos de churrasco nas pontas, e criando uma embalagem em plásticas, ou usando embalagem de bolo para isso. De frango assado funciona também. E mais uma informação, caso você não tenha esse recipiente próprio para a sementeira, você pode usar embalagens de ovos, copinhos descartáveis, que também vão funcionar como sementeiras. Bom, como é que eu vou saber se eu vou semear direto ou numa sementeira? É só ler na embalagem. O rabanete, por exemplo, ele é plantio direto. Você deve plantar direto no canteiro que você quer semear. Agora vamos para o processo do plantio direto, que pode ser numa jardineira ou vaso, como também em canteiros no solo. Caso for em uma jardineira ou vaso, você pode e deve utilizar o mesmo tipo de substrato que a gente preparou para a sementeira. Porém, se for no solo, convém revolver toda a terra desse canteiro, desse solo e acrescentar ou a vermiculita ou um pouco desse substrato que a gente preparou, que é o substrato já completo com matéria orgânica e terra novinha, ou vir com mais areia. Vai depender do tipo de terra que você tem. Mas é muito importante revolver aí pelo menos uns 15 centímetros para ter sucesso na sua semeadura. Sendo em vaso ou jardineira, é muito importante criar o sistema de drenagem. Estou colocando argila expandida, você pode vir com brita ou isopor por baixo e com a manta de drenagem por cima para criar esse filtro e não deixar com que a terra ou o substrato preenchem esses orifícios de escoamento de água. Você pode utilizar, por exemplo, se caso não tiver a manta de drenagem, pode usar também o filtro de café. E basta a gente colocar a camada de substrato pronta e fazer a semeadura conforme a embalagem. Colocando toda a terra, nivele mais ou menos e siga as instruções da embalagem. Aqui eles falam para deixar um centímetro a semente de profundidade na terra. E o espaçamento também é de 15 por 5. A gente vai espalhar conforme o que está sendo indicado, em torno de 5 centímetros e uma distância entre as camadas também, em torno de 15 centímetros. Também muito fechadinha, muito bem fechada, vedada, que isso é importante. Isso assegura a potencialidade, a validade dessa semente. Semente estão aqui comigo. Você deve colocar em torno também de 3 a 5 sementes por colo. Estou dando uma distância da perada aqui e uma distância entre as mudas. Porque nesse caso, a gente não vai fazer o transplante. E vou plantar no zigue-zague, olha. Tenho aqui e aqui, então vou plantar aqui. Para melhor utilizar esse meu recipiente. Sementes colocadas, a gente cobre com a camada de terra da mesma forma que a gente fez com a semeadura, na sementeira. Nivela novamente para ficar segurado que todas estão na mesma altura. Caso você esteja fazendo no canteiro, vale a pena vir com uma caneta, uma pontinha de uma ferramenta mais fina e criar as covinhas também, mantendo mais ou menos a mesma altura. E o processo é igualzinho. Depois de plantar, a gente tem que vir e regar. Levando em consideração que é um plantio direto, ela pode ficar em maior exposição ao sol. Porém, mantenha sempre úmida para ter sucesso no processo da germinação das sementes. E rega bastante nesse primeiro processo de plantio, mantendo toda a terra, o substrato úmido. De preferência, você espere até chegar e drenar o excesso de água no fundo do recipiente. E assim está finalizada a semeadura. E eu te sugiro, inclusive, você identificar a semente que você plantou colocando a data que você pôs para germinar. E acompanhe todo o processo desse desenvolvimento da semente. Isso é uma delícia de acompanhar. Tenha esse cuidado para você ter sucesso com a sua plantação. E para saber mais sobre Top Seed Garden, o endereço está aqui abaixo. Em um próximo vídeo, irei mostrar todo o desenvolvimento dessas sementes e o processo de colheito, inclusive, dos rabanetes. Até a próxima!